Diz aqui a matéria da semana, o nosso querido colega aí que não tem um dedo, né? Falando que o Lula e Dilma fizeram mais que Bolsonaro para agronegócio. Não vou nem discutir isso aqui, eu acho que tem várias matérias aqui, sobre ações do MST em cima de fazendas produtivas no passado. O que o nosso governo fez de mais importante para ajudar o agronegócio? Entre outras coisas, a titulação de terras. Ou seja, já está na casa de 340 mil títulos emitidos pelo nosso governo. Títulos provisórios, grande parte, e permanentes também. Isso faz com que o integrante do MST, que é um cidadão, é um ser humano, passe a ter dignidade. Ao passar a ter dignidade, porque ele tem um documento que diz que aquela terra é dele, ele passa a ser parceiro do fazendeiro, ele passa a produzir mais na sua propriedade. De imediato, há uma valorização muito grande daquele pedaço de terra, que era apenas uma posse para ele. E o que acontece com as lideranças do MST, né? Por exemplo, o Rainha, João Pedro Stedio, ele não tem mais como passar um ônibus na frente dessas terras, que é apenas uma posse, ou obrigar o pessoal a entrar no ônibus para fazer a invasão de terra. Porque se não fizesse isso, eles tomavam a terra desse assentado. Então, uma das grandes obras do nosso governo foi a titulação. E o Geraldo Mélio Filho, que está na frente do INCRA, tem feito esse trabalho excepcional pelo Brasil, o qual agradeço e cumprimento a ele. Bem como, obviamente, a sua chefe, a ministra Tereza Cristina. Mais coisas fizemos também. A multagem no campo, que tem que haver, que é contra, até porque está previsto em lei, mas deixou de ser de forma industrial, ou seja, uma indústria da multa. O Ricardo Salles, ministro do Meio Ambiente, trabalhou nisso, bem orientou a UB, a BCN Bill, e a multagem que é orientou de 80%. Outra coisa, aprovado no Congresso Nacional, temos aqui o deputado Derrit, que a Carla Zambelli também está nos acompanhando. Eles aprovaram na Câmara, depois no Senado. A posse, o porte estendido, ou seja, o homem do campo podia ter uma arma de fogo apenas dentro, embaixo do telhado, no quintal da sua casa. Com essa nova medida, ele pode botar uma arma na cintura, montar um cavalo, uma viatura, ou a pé, e andar em todo o período da sua propriedade, devidamente armado. Então, isso ajuda a inibir aqueles malfeitores que vão para roubar carne, vão para roubar, defender os agrícolas e outras coisas. Então, a quantidade de lixo no campo caiu bastante também, em função do homem do campo e da mulher estarem armadas.